Feliz Ano Novo Que este novo ano seja repleto de coisas boas, preenchido por risos, amor e prosperidade. Que as lágrimas do passado se transformem em pérolas de sabedoria e que cada desafio se torne uma oportunidade de crescimento. Neste espetáculo chamado Vida, somos todos artistas, contribuindo com nossas cores únicas para a tela da existência. Que em 2024, possamos pintar um quadro de alegria, com cores amorosas e pinceladas de gentileza. Que o amor contagie nossos corações, nos inspirando a sonhar alto e alcançar novos horizontes. Que cada dia seja uma oportunidade para espalhar amor, fazer a diferença e construir o crescimento do outro. À medida que contamos os segundos para a virada, deixamos para trás as preocupações e abracemos a esperança que 2024 nos traz. Que a alegria deste momento se estenda por todos os dias do novo ano. Que Deus abençoe este novo capítulo, que seja repleto de realizações, amizades duradouras e momentos inesquecíveis. Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo